Lembrou de mim, mas não me esqueceu não Lembrou de mim, mas não me esqueceu não A saudade machucou, maltratou, me incomodou Me tirou a calma, me feriu a alma, com o fogo me queimou Coração dilacerado, você mexeu no meu passado Eu me envelheci, até me perdi, tentando te encontrar Lembrou de mim, né? Não me esqueceu não Lembrou de mim, né? Não me esqueceu não